Salve, rapaziada! Tudo firmeza? Então, rapaziada, aqui quem fala é o Saiz. E, cara, no vídeo de hoje, mano, nós vamos tá fazendo uma playzada aqui de Dair o Pão aqui, mano, jogando o Rank aqui no Glória. Vamos ver se nós conseguimos tá clicando, né, mano, com o Dair o Pão da massa. Mas, antes de tudo, cara, se você quer dar aquela moral lá pro canal, aquela força, então já deixa aquele likezão sincero, se inscreve aí se você for novo, tá bom? Ativa o sininho, seja muito bem-vindo, meu parceiro. E deixa aquele comentário pra ajudar no engajamento, fechou? Então, já vamos aqui, velho. Comecei aqui com a botinha, cara. A composição lá tá bem chata, tá bom, rapaziada? Tá bastante tanque, principalmente o Gloo, velho. Eu odeio o Gloo com todas as minhas forças e pra ajudar tem um lá, né, mano? Mas, enfim, bora lá meter marcha, cara. Lembrando, diamantes mais barato na Codashop, aí link na descrição, tá? E é isso aí, meus friendos, bora lá. Deixa eu pegar aqui, ó. E já tirando uma dúvida, todo mundo pergunta a Saiz e qual o horário das lives. Rapaziada, eu costumo fazer live 10 horas da noite aqui no canal do YouTube, tá bom, cara? Então, lá pra esse horário você já vai me encontrar, ó. Já forçamos o Flash, God. Então, ativa as notificações aí pra você não perder nenhuma live, fechou, meus mano? Pô, pelo visto dá pra forçar aqui, hein, já. Eita, não dá mais não. O Kadita não podia morrer, mas já que se partiu, né? Ó, vou começar com a botinha mesmo de defesa mágica, que ela pelo menos dá uma redução de controle, né? Opa, opa. Aliás, rapaziada, lembrando a todos também que eu tô postando vídeos editados, porém... Esse daqui eu tô postando sem edição porque eu acabei ficando sem tempo. E pra quem não sabe, isso é que eu faço tudo no canal, desde capa, edição e tudo, então... Eu tô um pouquinho sem tempo, por isso que não tá tendo vídeo editado, tá, mano? Porém, logo, logo vai voltar o normal a frequência, porque eu também fiquei doente, então... Opa, calma aí. Opa, coisa boa, velho. Já dá pra forçar aqui, mano. Eu gosto muito do Daruf, porque o early game dele é muito absurdo, tá? Aliás, tem tutorial de Daruf no canal, mano. Quem tiver interesse aí, é só entrar aí no canal e na aba playlist, tá bom? Tem vários tutoriais com vários heróis. Recomendo aí pra quem tem interesse em aprender algum herói. Mais pra frente eu vou trazer... Tutoriais de... Como rotacionar e etc, tá bom? Então é só se escalar ligeiro aí, mano. Ok, finaliza. Oh, papou minha kill, velho. Mas tá bom, não tem o que fazer. Eu acho que nossa DC tá... Nossa, tá com muita vantagem, velho. Boa, a KD ainda roubou, velho. Ó, tá tudo correndo pra ser nosso, hein, velho. Aparentemente, tudo tá... Correndo pra dar certo pra gente, mano. Ok, tá pego aqui também. Cara, eu tô sentindo que o som do jogo tá um pouco baixo, velho. Eu não sei. Tá, como nossa DC tá forte já, velho. Vou ver se eu dou um gank lá na XP. O Fabion tá indo lá ajudar, beleza. Esqueci de falar, rapaz, eu tô jogando duo, tá, mano? Com o Fabion. O Fabion tá de Minotauro. Eita, caramba, é isso que não pode. Tá, agora ele paga a conta dele. O problema é que eu não sei se o Chou ultou ou não. Nossa, o Chou tá com bastante dano, aliás, né, cara? Tá, enfim, deu pra cobrar. Eu acho que o Missy tarou o jungle lá. Beleza. Não, ainda não passou dos 5 minutos, então... Nossa. Se arrependimento matasse... Na verdade, matou, né? O Chou foi de base. Ui, pegou. Linda. Linda a Kadita. Ó, já tem um Gloo aqui também. Ui, danadinho. É, eu paguei a conta. Aí ele jogou no time certo. Eu pensei que a ult dele tinha pego no Minotauro, hein, rapaz. Tá, beleza. Vamos lá. Eita, neutralizar a Kadita também. Mas o que a Kadita começou de livro, velho? Que isso? Hum, ela lá caiu. Eita. Começou a desandar um pouco as coisas, rapaziada. Não pode não, velho. Será que eu só lhe se me citar? Então, passando 5 minutos, eu já posso farmar os Minions. O problema é que agora eles devolveram bem. O Minster vai subir para a Tartaruga, pelo visto. Vou tentar garantir para a gente aqui. Ah, nem ferrando, cara. Eita. Nossa, velho. O Gloo quase foi de EF, hein, mano. Mas tá bom, tá bom. Vamos lá, rapaziada. Olha que showzinha, pelão. Tá, achei que ele nem é de EF, não, mano. Eu vou pegar o Red, rapaziada. Eita. Cara, desandou total em questão de kill, tá, mano? Tem que dar uma equilibrada. Pelo menos se levou lá em cima, boa. Acho que vou ficar só com o EF por enquanto. Vou fazer um Sanguinário, hein, rapaziada. Vai me ajudar bastante. Não tem Corta-Curola ainda. Não, tem sim. O Miscitar e o Gloo tá fazendo também. Isso é um problema, hein. Ok, foi espinhado. Acho que assim eu consigo finalizar ele. Boa, boa, boa. Boa. Já dá pra fazer esse Lorde, mano. Ótimo, vai levar a Torre. Olha só. Olha só, que coisa boa. Boa, galera. A gente conseguiu devolver bem, mano. Ok, garantido. Só recuar, rapaziada. Só recuar. Não tem o porquê brigar. Já fizemos o Lorde. Vou descer farmando. Pegar meu Blue, pegar meu Red. Pra quem quer saber o emblema que eu tô utilizando, rapaziada. Tô usando o Killing Spree, tá bom, mano? Ele também é conhecido como Empurecida aí. Questão de Build eu tô fazendo essa aqui, mano. Agora, ó. Eu acho que eu vou fazer... Deixa eu ver o dano mágico lá. Quem é? É o Xavier e o Blue, mano. Eu acho que eu vou puxar uma Radiante, rapaziada. Porque Blue é muito irritante, velho. Boa, Martizão. Ó, aqui vira fight, hein. Daria pra tentar forçar esse Tchou. O problema é que por conta do ADC, mano, ele... Eita. Acho que não foi uma ult muito bem utilizada do Fabião. Tá, consegui tirar um ainda. Boa, boa. Opa, opa, opa. F-Mistar. Eu vou focar aqui. O Blue já ultou em alguém? Ai, caramba. Mesmo assim ele vai tomar. Tomei, tomei, tomei pro Tchou. Eita, boa, Tchou, boa. Tá bom, Tchou fez a boa. Demorou, rapaziada. Vamos lá, velho. Até que o time tá indo muito bem, tá, velho? Cara, como tá todo mundo lá em cima, eu acho que eu posso... Eita, mas não podem morrer, velho. Cuidado aí, rapaziada. Boa, continue aí. Eu vou fazer esse Lorde. Ah, eu vou esperar esses 10 segundos pra virar de 12. Vou forçar esses Minions pra cá. Ok, virou de 12. Dá pra forçar, hein? Chamou o Clint como ele tá próximo. Não. Esse Tchou tá com bastante dano, tá, velho? Eita, por que eu fiz isso aqui, mano? Isso aqui foi um print errado. Se bem que pode dar certo contra o Missy Tar, mas... Agora vamos, né? Vamos ver no que dá. Qualquer coisa eu vendo depois. Vamos ver a vantagem. É uma vantagem boa, velho. Isso, velho. Deixa eu virar na Kajita. Boa, boa, Fabião. Iniciou muito bem. Nossa, pena que eu não consegui chegar. Nossa, que dano do Brody, cara. Nossa, pena que eu não consegui chegar, tá, velho? Vamos ver o que vai virar essa fight aqui, rapaziada. Tá os quatro aqui. Tchou limpando aqui, não pode, velho. Tem que aproveitar esse Lorde. Boa, Clint. Clint tá forte. Boa, GG. Só manter. O Gloo tá muito longe ainda pra chegar. Boa, Clint. Então, GG, rapaz, eu acho. Toma cuidado com a chave armada, todo mundo. Tapreula! Que isso? Na cara não, Clint. Estraga o velório. Ah, o Clint tá ainda atrás dessa verde. Eu acho que nem vai contar ainda, tadinho. Olha que Martes maldoso. Que isso? O God e Clint, velho. Que isso? O cara tá potente, rapaziada. Caraca, velho. Mas, enfim, rapaziada. Se você assistiu até aqui, velho, já comenta aí qualquer coisa relacionada ao final, sei lá, mano. Fala, Saz, assiste até o final. E deixa mais alguma coisa aí na frente que eu vou estar lendo no comentário, tá bom? Só pra eu saber quantas pessoas assistem até o final. E, aliás, o seu comentário vai me ajudar muito. Eu acho que se você chegou até aqui é porque você gostou. Você não se irritou comigo nem nada, então... Não esquece de deixar aquele like sincero, tá bom? Se inscrever no canal pra ajudar a gente. E é nóis, rapaziada. Lembrando, na descrição você encontra o link da Kodashop, você encontra o link dos grupos e etc. Então, é nóis. Um beijo, abraço a todos. E eu fui.